Meus irmãos, aqui no Salmos 32, versículo 9, tem um versículo aqui muito interessante que diz assim Não sejais como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti Tem uma turma de escatologistas aí na internet que se enquadra aqui nesse versículo aqui Eu nunca vi tanta temosia, mas tanta temosia Tanta temosia com uma escatologia que não é bíblica, eles não sabem de quem eu estou falando Então aqui, o salmista aqui está dando uma correção, meu irmão, você que é temoso, não seja como o cavalo, nem como a mula que não tem entendimento A gente coloca os versículos lá nos estudos, mostra, mas o povo não pesquisa, simplesmente vai lá nos comentários e comenta assim Arrebatamento não é bíblico, arrebatamento e segunda vinda é uma coisa só Então, meu irmão, me desculpe a franqueza, mas você está enquadrado aqui, Salmo 32, versículo 9 Leia, estude, seja um bereiano Essa teologia aliancista, essa teologia da substituição, ela se encaixa perfeitamente no Salmo 32, versículo 9 É muita teimosia com uma escatologia que não é bíblica Isso aí tem levado muitos leigos, muito neófito Tem desviado muita gente que são leigas, que são neófitas no entendimento Não procura estudar Fica dando ouvido a esses mentirosos Não, isso aí foi inventado por Margaret MacDonald e John Nelson Darby Meu irmão, seja um bereiano Não se enquadre no Salmo 32, versículo 9 Nós somos seres humanos Nós não é cavalo e nem mula Peço o Espírito Santo de Deus para te revelar a verdade Para te mostrar dentro da Bíblia A Bíblia se interpreta Colocar a igreja na setenta semana de Daniel É um erro gravíssimo de hermenêutica bíblica Até quando vai essa teimosia? É muita teimosia Salmos 32, versículo 9 Não sejais como o cavalo e nem como a mula que não tem entendimento Procura entendimento, meu irmão Deixe de teimosia 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 Obrigado.